E aí galera, aqui é o Abcindo, eu preciso de vocês, galera, esse aqui é um vídeo especial, galera, muita pessoa do meu canal me pede pra fazer um vídeo desse, que é como comprar o host, como configurar os plugins, já montar e já colocar no seu server, ligar o server, ver todos os negócios do painel multicraft, na hospedagem Minecraft agora também tem o Buckjet, que é onde você pode baixar direto o plugin por eles, por pesquisa, que é o que eu vou mostrar a vocês, então vamos lá, primeiro de tudo você vai aqui em Minecraft, já vai cair já, aqui tem todos os planos, como eu já tinha falado, eu falo direto em live isso, pra você montar o seu server, você quer começar a montar, primeiro de tudo, você monta ele no seu PC, configura tudo que você quiser no seu PC, depois você compra o host, não vai comprar o host agora, assim tá com o server pronto, entendeu, você vai perder tempo e vai ficar muito enrolado, aí o que você faz? Eu recomendo você comprar um server pelo menos de 3.5GB, 3.5GB, 2GB, aí como o server vai lucrando, você vai conseguindo pagando o host com o próprio dinheiro do server, se tiver bem configurado, com certeza você vai conseguir pagar, aí você vai mudando de host, vai mudando, aqui é 3.5, 4.5, 5.5, depois que tiver já ganhando uma boa grana, deu pra pagar certinho, até sobrando dinheiro, você pode até comprar um dedicado, aqui na hospedagem também tem dedicado, também vai ser aqui os dedicadinhos, os dedicados, tá vendo aqui ó, é dedicado a esse preço mesmo ó, 8GB, 16, 32, 48 e 64, tá vendo, já tem aqui já, aí eu mal entrei aqui, já tem um cara já do chat da hospedagem aqui, tá vendo, você pode tirar suas dúvidas tanto por aqui, como pelo Skype, que eu acho que é uma coisa excelente, depois vai, vamos lá, vou voltar ali no negócio ali, voltar nesse ar aqui, vai, vai, escolhi 3.5GB aqui, vai, aí você vai clicar aqui, assinar agora, já vai se dar direitinho, aí você vai receber o e-mail aqui ó, confirmação de pedido ó, esse aqui é o meu pedido, tá vendo, aqui vai aparecer tudo certinho, número do pedido, esse aqui é o primeiro e-mail, aí o segundo e-mail, esse aqui ó, assinamento de cobrança, aqui já aparece todos já ó, eles aceitam pagamento via, pague seguro, boleto, débito online, saldo, ex-saldo ou via Paypal, também o cartão de crédito né, cartão de crédito e sua visão, aqui já aparece todos já, tudo bem, voltar ali, esse aqui é o terceiro, a confirmação de pagamento, confirmar que você já pagou, tá vendo, aqui já vem já a fatura, depois desse daqui, você vai receber o último e mais importante, que é esse daqui ó, que você vai ter seu login, seu usuário e sua senha, que é pra você logar no painel, tá vendo, aí vai até aqui em cima aqui já ó, prêmio, você clica, já vai entrar no painel Multicraft, teste, aí eu vou aqui em login, tirar esse aqui que era o meu antigo, eu vou colocar esse aqui, coloca o login, vai ali, pega a senha e coloca aqui, permanecer conectado, que ainda vou ter que configurar tudo, entendeu, e salvar, vou até salvar, esse aqui é o meu outro negócio que eu tava fazendo teste, aí eu vou nesse de baixo aqui que tá offline, tá vendo, esse daqui é o meu server ó, aqui parece o standplay tá, ele tá offline, aqui é o nome que tá, tá vendo, eu posso modificar, mas vou deixar esse aqui mesmo, aqui pra ligar e reiniciar, o que é o basicão, aqui é o mundo, tá vendo, aqui o default, isso daqui é importante ó, absinto, eu quero criar um server 1.5.2, aí coloca 1.5.2, eu quero criar 1.7.9, 1.7.9, eu quero criar Minecraft 1.8 sem plugin, aqui, entendeu, eu quero criar um com mod, eu quero fazer um server com mod, quero colocar, vai, o mod pixelmon no meu server, aí você coloca aqui, modcraftbucket, já vem com plugin pra proteger, entendeu, já vem tudo certinho, eu quero criar um vanilão 1.8, aqui ó, vanila, tá vendo, espigot 1.7.x, 1.8 também tem aqui, tá vendo, eu vou pegar 1.7.5, eu quero 1.7.5, então eu ponho 1.7.2 aqui, entendeu, se eu quisesse 1.9, 1.10, esse aqui, quero 1.5, que é o que eu mais uso agora, aqui é a utilização de cargo, tá vendo, visitante, tudo mais, tudo certinho aqui, coloquei ali, clica em salvar, não tem nenhum player online ainda, se não vai aparecer aqui embaixo, aí eu vou aqui, ó, bate-papo, isso aqui é o chat do server, se eu quiser escrever isso aqui, vai aparecer lá direto, como se fosse um barra C, o console do server, é só você vir aqui direto, ó, se quiser dar op pra alguém, hoje tá algum comando específico, vai isso daqui direto, eu vou voltar, aqui os jogadores, você clicar, vai aparecer todos os jogadores, o IP dele, a última vez que ele logou, você pode ver isso também, eu vou ligar o server agora, vou iniciar aqui, deixar ele carregar tudinho ali, tem que esperar até ficar com a luzinha verde, nessa parte aqui, ó, ele vai modificar, então vamos esperar um pouco, tomando um cafezinho aqui, enquanto isso, né, hum, tá verde já, pronto, tá verdinho ali, agora você vai aqui, arquivos, arquivos de acesso FTP, o que que é isso daqui? Isso que vai ligar no filezilla pra você colocar todos os pluguinhos, ó, aí eu vou aqui primeiro, ó, vou até colocar um pouquinho pro lado aqui, o nome, o nome é o IP, você pega o IP aqui e coloca aqui no filezilla, nome do usuário, obsidu.j.288, isso aqui você vai ganhar o seu, entendeu? a senha, é a que tá lá no e-mail, copia isso aqui e coloca aqui, e a porta é 21, dá uma conexão, eu vou começar a carregar tudinho ali, pronto, aqui tá seu server, ó, tá vendo, tem um mundo e tá meio desorganizado esse negócio, deixa eu colocar, ah, agora sim tá certo, vai no plugins, word, word nether, tudo mais, a lista de ops aqui, ó, você clicar com o direito aqui em vereditar, você pode editar, ó, ele vai esperar um pouquinho, vai carregar ali, pronto, eu posso colocar abcintoj, aí eu salvo e fecho, ah, desistir, sim, entendeu? Que é a metralização que eu fiz agora, é o mesmo jeito pra você editar e editar todos os plugins, eu vou abrir aqui a pasta de plugins, você pode ver que não tem nada, aí você vai procurar na sua área de trabalho, aonde tiver o seu server, o meu aqui tá no desktop, ó, no desktop, eu criei uma pasta na área de trabalho escrita plugins, e vou colocar só esses plugins básicos aqui, ó, mas se for o caso do seu server, é só você pegar aqui e arrastar pra cá, ó, ele já vai cair direto na pasta de plugins, você espera ali embaixo, ó, ele já tá carregando, todos os arquivinhos, ele já carrega primeiro o JAR, pra depois eu carregar as pastas, a gente começou a carregar as essências ali já, depende do tanto de plugin que se tiver, você vai demorar mais, tá ligado? No meu caso aqui, eu tenho até bastantinho, tem 36, ó, ele tá carregando ali, ó, 34 arquivos, e por assim vai, agora tá carregando o Group Manager, nossa, meu Group Manager é gigantesco, cara, vamos lá, 16, 14, agora tá indo rápido, agora tem 8, odeio quando dá essas paradas, mano, Fai de Zila é maldito, olha que para assim, vai dar algum problema, para não, Fai de Zila, vamos lá, aí, continua, tá vendo? a utilização, sempre na fila, tá, isso aqui é arquivo igual, você me pede pra substituir, esperar carregar ali, vou dar uma parada de novo, tá vendo aqui lá direita embaixo também, galera, tem duas luzinhas, a verde e a vermelha, que é a transferência de arquivo, não sei se ele vai voltar, aí voltou, então ele começa a ficar piscando ali, aí falta 5 arquivos, 3, 2, 1, 2, quer dizer, e parou de novo, vamos lá, falta 2, vamos com o Force, como eu falei, eu devia ter limpado meu Group Manager, ou o Essentials, deve estar cheio de nome, cheio de arquivo, todo mundo que já entrou no meu server, então, é desse jeito, cara, aí, tá no 1, aí, pronto, enviou tudo, galera, tá tudo aqui, ó, acaso, eu queria editar, vai, eu vou editar um plugin aqui, vou em Group Manager, vou no meu Group Manager, aqui, direito, ver editar, vou editar, vou aparecer as minhas permissions aqui, aí, abriu aqui, como você pode ver, eu já tenho aqui, ó, meu grupo membro, VIP, VIP 2, VIP 3, moderador, o dono, e o dono é o último, tem todos aqui, aí, se quiser adicionar alguma permissão aqui, vai, traço, é, Essentials, ponto, ponto, kit, ponto, noob, tá vendo, fiz que isso que existe, nunca deixe em vermelho, isso aqui eu sempre aviso, volta aqui, sempre deixe também uma linha, salva e fecha, ele vai pedir para substituir aqui, você coloca assim, pronto, aí, eu vou voltar aqui, vou voltar para o server, pronto, se eu quiser adicionar outro plugin, é só clicar aqui e colocar, sempre acha aqui na sua área de trabalho, onde você colocou o seu server, eu tenho plugins, Spigot, e o craftbucket, eu posso pegar qualquer um desses plugins, e colocar aqui no meu server, fez isso, você pode me usar aqui, aí você volta aqui no painel, tá vendo, e coloca, e dá reiniciar, você colocou de colocar, você acabou de fazer a atualização do seu server, você dá de novo reiniciar, antes de eu fazer isso, eu vou aqui em arquivos, bucket plugins, o que seria isso daqui, isso daqui que seria o bucket jet, que eu falei para vocês, que é a pesquisa direta do negócio, eu vou tipo aqui, eu quero, vamos ver um plugin maneiro aqui, antes, eu quero instalar esse plugin no meu server, clico aqui, eu vou instalar, e aparece a versão mais atualizada, quem que é o dono, quem criou, e aqui o bucket dele, pronto, está instalado, aí a caso, no filezilla, eu vou reiniciar o server, para atualizar, aí depois, eu vou entrar, deixa eu voltar aqui, voltar, voltar, reiniciar o server, eu fecho o filezilla, abro de novo, e vai estar esse plugin de antes de expo, lá no filezilla, entendeu, ele já carrega direto para ele, aí, agora eu vou abrir o filezilla aqui, abriu o filezilla, eu vou fechar ele, porque para atualizar algum plugin novo, você tem que fechar, você fecha, abre de novo ele aqui, filezilla, agora você faz o mesmo esquema que você fez, você vai aqui em arquivos, ftc, pega o ip, seria o hosting, coloca no primeiro, o segundo é o nome, coloca aqui, agora a senha, que está no e-mail, e a porta, que é 21, sempre a porta acho que é 21, dá uma conexão aqui, para vocês verem como está funcionando, você espera agora ele carregar todos os arquivinhos do server, sempre o filezilla vai dar essa travada galera, essa travada que deu agora, está vendo, tem hora que ele entra muito rápido, a velocidade da luz, tem hora que ele dá essa travada, então é só esperar, a conexão acendeu os no início de tempo, está vendo, eu já posso até mostrar os erros que dá para você já, tentar conectar em outro agora, agora deu certo, está vendo, sempre quando for dar erro assim, você carrega de novo que vai entrar, ele pega no tranco, vamos lá então, agora eu vou abrir a pasta plug-ins aqui, e aí você pode ver que já está aqui já, a anti-spam, está vendo, olha o plugin que eu instalei pelo Buckjet lá, está vendo, está aqui, esse é o sistema galera, deixa eu ver se eu esqueci de mostrar alguma coisa para vocês, eu acho que não, configuração, clicar no direito e editar, se eu quiser excluir algum plugin, é só apagar aqui, vai demorar um pouquinho, mas ele exclui, como eu tinha falado já, carrega o server direto no seu computador, para depois colocar no host, já coloca direto por aqui, ah é, esqueci, opa, está esquecendo disso, o server está aqui, está pronto, eu vou voltar, aqui também, nos avançados, tem o esquema de tarefas, tarefas agendadas, aqui no meu não tem nenhuma tarefa agendada, mas eu vou aqui, comandos, aqui são os comandos, eu quero que a cada 3 horas reinicie o server, eu quero que faça a backup do server, isso aqui ele vai adicionar ainda, mas tem como fazer por comando direto, por aqui, entendeu, deixar agendado algum comando, alguma coisa assim, parar o server, reiniciar o server, está vendo, invocar o jogador, e todo mundo, tem tudo aqui, tudo que você pensar tem aqui, o tempo, tudo aqui, salvar o mapa, ele vai salvar o mapa, depende do tanto de tempo, eu vou tentar criar um comando aqui, vocês podem ver, barra reiniciar, reiniciar, na verdade, esse aqui é o comando, comando, aqui você coloca o nome, reiniciar, aqui o seu cargo, colocar como dono, bateu a resposta, e aqui o executável dele, você tem que saber o executável dele, eu vou voltar aqui, volta, advanced, tarefas agendadas, nova tarefa agendada, coloca o nome, aqui agendado, está vendo, agendado, pausado, aqui a data, ou você pode colocar aqui por intervalo, eu quero que a cada, vai, deixa eu baixar aqui, 30 minutos, ele reinicia o server, entendeu, ou você pode colocar aqui, a cada um, a cada uma hora, ou algum dia, todo dia, vai reiniciar o server, nesse horário que está aqui em cima, que é o agendado dele, aqui são os comandos, tipo reiniciar, aqui um argumento, se quiser colocar, e aqui executor, executar para, está vendo, servidor, aí você quer criar, coloca o nome, coloca criar, já era, entendeu, esse é o sistema de agendamento dele, deixa eu voltar aqui, deixa eu ver, agora, o server está online, vou mostrar para vocês, como que está, o server agora no Minecraft, eu vou minimizar os dois aqui, já acertei tudo já, eu vou abrir o Minecraft, deixa eu até, deixa eu um pouquinho aberto aqui, e pegar o IP, né, pega o IP aqui, lembrando também, na hospedagem, tem como você colocar domínio, dentro dos domínios de graça lá, mais nesse ver, e mais alguns, se é só você mandar um ticket para eles lá, falando que você quiser alterar, logicamente você não vai deixar o IP, você coloca aqui, dois pontos, eu volto no site lá, e pega a porta, pega a porta, e coloca aqui, pronto, dou um doni, aqui, esse daqui é o meu server, meu server hosteado, está vendo, essas travadinhas que você está vendo aí, é porque eu estou gravando pelo Camtasia, o Camtasia não suporta muito bem o Minecraft, aberto pelo menos, agora eu gravo mais pelo freps, então é mais de boa, aí não dá essas travadinhas, mas o server está vendo, pronto, barra gm1, você vê como eu te coloquei, editei lá para me ser op direto, eu posso escrever, já está funcionando o meu grupo manager, que é o dono ali, abc2j, e é isso galera, eu mostrei para vocês inteirinho, é um vídeo grande, mas isso aqui vai ajudar todo mundo, que quer começar o seu serverzinho, seu host, server minigame, full pvp, survival, vanilão, qualquer jeito que você quiser, você vai ter o seu server, é uma coisa muito maneirinha, eu acho que é isso galera, se gostou, seu joinha, seu favorito, escreve no canal que você é escrito, curte o fanpage, você aí no twitter, se tiver alguma dúvida aí também, já falando já, você segue no twitter, faz tudo mais, se tiver alguma dúvida, coloca nos comentários aí, eu vou tentar responder todo mundo, nessa parte aqui, porque é tenso isso cara, é complicado entender tudo que eu falei aqui, é muita coisa, mas é maneiro, é foda, e vamos que vamos, valeu galera, todo mundo que viu aí, o site da hospedagem, está aí na descrição, é só acessar lá, e falou galera, por favori, 5, 5, 6, Obrigado.